A Ubisoft sempre focou em tirar as Akogs do jogo e agora ela está trazendo tudo de volta para todos os atacantes e alguns defensores. Vamos entender porquê? Salve meus jogos padawans, eu sou o Nerd de Engenheiros e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal onde a gente vai falar das Akogs, aquela mira que é 2.5x e que voltou com muito peso agora na Deadly Omen e pelo visto para ficar. Coisa que estava saindo, o número de operadores com a Akog reduziu muito tanto no ataque quanto na defesa e ela era uma mira favorita na época antiga do Rainbow Six antes de nascer a 1.5x. E o nascimento da Akog e o desaparecimento da 1.5 tem tudo a ver. Bom, antigamente você tinha dois tipos de mira praticamente. A Akog que era 2.5x, aí você tinha as russas e as americanas, aí de boa, e você tinha as miras 1x, que era holográfica, reflexo e tal. Com o tempo o Rainbow Six foi adicionando mais miras 1x para você escolher o modelo que você quer utilizar e colocou a mira 2x e a mira 1.5. E esse foi o maior erro do Rainbow Six Siege e hoje o Bertrand, que se não me engano é o cara que está fazendo parte do meu lançamento nos últimos dois anos do jogo, percebeu esse erro. Qual que é o erro? Quando lançou 1.5 todo mundo ficou feliz, inclusive eu, mudou a meta do jogo, mudou o Rainbow Six Siege para sempre. Como que ele mudou? A 1.5, primeiro que ela é a mira perfeita. Para o atacante, dá o zoom necessário que você precisa para não se sentir perdido nos pixels e como a defesa está disposta ao ponto de que ela não tem pontos cegos, então todo o casing da mira é perfeito, o housing da mira é perfeito. A mira é limpa, então você olha lá dentro dela, ela é completamente limpa, não tem muito problema e não ocupa o espaço da sua tela, ou seja, você tem a consciência situacional e ambiental, espacial ao seu redor perfeita. Bom, se eu tenho uma mira que dá o zoom que eu preciso, me dá a consciência espacial perfeita e é limpa, o que acontece? Eu começo a favorecer muito as trocações de tiro no Rainbow Six Siege e isso se tornou um problema gigantesco Porque o Rainbow Six Siege lentamente saiu do meta dos 20 segundos e se tornou um jogo de trocação cada vez mais Cada vez mais a reclamação da comunidade e dos desenvolvedores é que o Rainbow Six Siege estava virando um run and gun Era COD, quem tivesse as melhores balas, que tudo bem, é um jogo de tiro, a gente sabe que quem tem a melhor bala leva a melhor Mas a graça do Rainbow Six é que além de ser um jogo de tiro, ele também é um jogo de tiro tático Então você quer usar os seus gadgets, quer usar reforço, pixel, preparação de bomba e dronagem, intel é pra ser inteligente Então quando o cara sai rasgando todo mundo de bala com o mínimo de intel, o mínimo de uso de gadgets e vence as rodadas E o Rainbow Six favorece esse tipo de pessoa, você começa a competir com outros jogos que também são assim Você compete com, sei lá, CS, COD, Warzone, Valorant Então você tem dois problemas, no comercial os jogadores percebem que o Rainbow Six virou um jogo de tiro Então já que é pra jogar um jogo de tiro, eu vou jogar outro, onde eu me divirto mais E você tem um problema de identidade do Rainbow Six Tanto os campeonatos, quanto a publicidade pra novos jogadores Ou seja, pra jogadores experientes, o jogo estava se reduzindo muito a trocação Pra novos jogadores, como que eu vou marketar esse jogo pra atrair esse público? Vários testes foram feitos, o pessoal ficava tirando e pondo 1.5 e tal e tal e tal e tal Até que esses testes todos com 1.5, reduzindo a COG, ouvindo a comunidade, blá 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 Viraram o terceiro problema da 1.5, qual que é? Ela estava sendo usada como moeda de troca na hora de balancear os operadores Se o operador é muito picado, tira 1.5 Pouco picado, põe 1.5 E de novo, a gente fortalece as trocações Então o cara do Capcom, ele não está pegando tanta kill na trap, ele está pegando muita kill na arma A Torne, a mesma coisa E daí se tem uma Ashe com 1.5 que está pegando muito kill, tira a Ashe E daí eu não pego mais Ashe porque eu não troco mais com ela Então o Gash ficou irrelevante Você entende o ponto que a gente está querendo chegar? Bom, o Rainbow Six trouxe um reset pra essa situação Qual é o reset? Tira a 1.5 Você tem ainda o housing, você tem ainda a mira, aquela acoplagem do 1.5 Mas o zoom que ela vai te dar é de 2.5 Então agora você só tem zoom a COG E isso faz os jogadores tomarem uma decisão Qual é a decisão? Ou você vai ter bastante zoom, bastante informação na mira Bastante distância do adversário Ou você rusha pra trocação Porque se você rushar com uma COG, é óbvio que bons jogadores vão ter menos problema com isso Mas a tendência é que se você rusha com uma mira COG Porque o zoom é muito grande, o housing é muito grande Você tem menos consciência espacial E você vai tomar um refrag rápido Você não vai conseguir fazer flicks tão bem feitos Dos 180 ou 90 graus tão bem feitos E também isso deixa o jogador acomodado Ficar distante da trocação Certo? Então dá um tipo de cadência pra aquele operador Se você tá com a 1x na mão Você tem mais qualidade de ir pra frente, rushar e pegar um monte de kill Só que você não consegue fazer isso com tanta distância e antecedência Você vai ter que parar, dronar os pixels, os gadgets, a preparação de bomba e tal Pra daí fazer o seu avanço Porque se você fizer de uma vez, o cara que tá com um pixel melhor do que você Você tá com a 1x, você não vai enxergar Especialmente agora que a holográfica tá com a bolinha gordinha no meio Que é justamente pra impedir você de enxergar pixels distantes Essa é a ideia Então você vai ter um conjunto de ganho e perda É recompensa e punição dependendo da escolha que você fizer E isso tá extremamente bem alinhado com todas as outras mudanças de acessórios que o Rainbow Six fez E isso tem deixado a comunidade feliz Eu sei, a gente vai ficar triste de perder 1.5 Eu em especial, eu adoro 1.5, eu era viciado nela Mas do ponto de vista de jogo e comunidade, isso é bom, é positivo Por quê? Dá uma olhada nos cabos agora das armas Você tem o cabo vertical, controle de recuo Cabo angular, velocidade de recarga Não é aquele negócio de puxar a mira mais rápido Que tava inútil, foi nerfado e ninguém usava mais aquilo Não tinha porquê Então todo mundo usava o cabo vertical Não, agora o cabo angular, velocidade de recarga Que é fundamental no Rainbow Six Siege E agora você tem também o cabo horizontal Que é pra velocidade de movimento Então eu não vou ganhar nem velocidade de recarga, nem controle de recuo É movimento, é velocidade Será que pra um vigil, pra uma valk, pra uma alibi, não é interessante? E daí você tem de novo escolhas que você vai fazer Pra deixar a sua gameplay cadenciada do jeito que você quer E por fim você tem ainda agora o laser também Que puxa a mira mais rápido De novo, tem uma razão pra eu pôr aquele bagulho Com o custo-benefício de Eu posso acabar me espotando com aquele laser Bom, então perceba que Essas mudanças estão alinhadas com a mentalidade do Rainbow Six Tudo tem que ter um ganho Tem que ter uma punição Um risco e uma recompensa Então essa mudança da COG é pra isso Agora você não vai ter A COG vai ter tirada e pondo por causa de trocação É pra ficar mais ou menos estável E eu sei que no TTS eles já tiraram algumas COGs Acho que a Thorne não tem a COG Acho que o Moz Alguns jogadores aí já não tem mais a COG na defesa Mas no ataque, por exemplo, o Demos ganhou a COG Todo mundo do ataque agora tem a COG Então o ataque ficou favorecido nesse sentido Que é justamente também pra dar aquele equilíbrio Que a defesa é mais forte do que o ataque E agora a gente tá voltando pro Rainbow Six Que de certa forma Tem características da época de ouro de Rainbow Six Quando ele era tier 1 Nessa época o Rainbow Six Siege tinha Só a COG, se não tinha 1.5 Tinha muito mais escolha e recompensa Risco e recompensa Tinha a cadência e a taticidade das rodadas Eram muito vivas E tinha o meta dos 20 segundos Nerd, você não acha que o meta dos 20 segundos pode voltar? Pode ser que sim A única coisa que tá impedindo o meta dos 20 segundos voltar É que as caçadas do jogo estão melhores Então com a COG, com o Demos Com agora novos operadores Jakal, Dukaeb, Lyon, Demos Você tem novos gadgets Com mini EPS O domínio de mapa tá mais fácil E daí acaba que Pode ser que o meta dos 20 segundos não seja 20 segundos necessariamente Porque o domínio de mapa tá fácil Talvez o meta dos 20 segundos seja Na real meta de exec O exec fica travado Se você vai demorar 1 minuto ou 20 segundos Aí é com você Mas o exec vai voltar a ser mais travado Nessa época o Rainbow Six era um jogo assistido Era um jogo tier 1 E a Ubisoft tá tentando ressuscitar as partes que fizeram ele ser isso Sem matar as partes que fazem o Rainbow Six ser o Rainbow Six Eu acredito que essas mudanças trazem gosto, gameplay e prazer E eu tô muito feliz que eu vou voltar a usar a COG no Rainbow Six Era uma dinâmica muito gostosa E eu tinha a sensação militar de usar aquela COG Eu gostei Você gostou de trazer a COG? Gostou de tirar 1.5? Seja Vá além da sua opinião pessoal Ah, eu gosto de 1.5, não tira de mim Vá além Pensa como comunidade Como jogo Ou como futuro de Rainbow Six E como preparação pro Rainbow Six 2 A gente fala disso no outro vídeo Se vocês quiserem Obrigado pela sua presença Dá o seu like pra apoiar nosso vídeo Estranho de Dinheiro E a gente se vê agora e sempre no Rainbow Six Seed E a gente se vê agora e sempre no Brasil